Bom, essa é a atividade 3, ela é composta de 3 tarefas, eu vou dar o exemplo aqui da tarefa 3. Ela é chamada também de corrida de robôs, vou clicar aqui só para aparecer a tela da atividade. Por quê? Porque é sugerido que o professor coloque os robôs no chão, alinhados, e aí desenvolve uma corrida. O aluno que cumpre todas as atividades primeiro, o robô chega primeiro, cruza a linha de chegada, e aí ele ganha essa competição. A tarefa 3, ele pede, dentre os números aqui propostos, quais deles possuem sucessores, e além disso, a soma deles tem que dar um número par. Então, o número 1, ele é um sucessor do 0. O número 2, ele é um sucessor para o número 1. O número 8, ele é um sucessor para o 7. Bom, e não tem mais nenhum aqui que são sucessores. Olhando para esses 3, quais duas peças eu pego e dá uma soma par? Então, eu vou pegar o 8 e vou pegar o 2. Bom, essa é a minha resposta. Peguei dois números que são sucessores na atividade e que somados deem um número par, que é 10. Vou apertar o número 3 para verificar se o robô vai cumprir com o objetivo dele de andar, buzinar, piscar, etc. Então, vou apertar o 3 para verificar se o robô caminhou, buzinou, girou e piscou seus LEDs. Então, a tarefa foi realizada com sucesso.